Quem aqui me segue há muito tempo sabe que o meu sonho é ser vagabunda. Sim, minha missão no mundo, piranha. E eu venho anotando que ser vagabunda dá muito trabalho. Quem é vagabunda sabe. Tem que administrar esse pessoal. Dá trabalho, caralho! Eu tô pronta pra fazer uma tabela no Excel? E eu tô trabalhando muito, então eu tô sem tempo de ser vagabunda. Como eu tô sem tempo de ser vagabunda, eu entrei numa de, cara, vou aproveitar essa fase, que eu tô muito sozinha, pra ver se eu evoluo como ser humano, pra ver se eu cresço, se eu amadureço, sabe? Se eu começo um relacionamento com alguém, se eu paro de tratar homem que nem objeto, que é isso que eu faço. Eu trato homem que nem objeto, mais especificamente cadeira, né? Porque eu sento e vou embora, sabe? Mas pra me justificar, ando muito cansada. Então, eu tô afim de conhecer alguém profundamente. E quando eu digo conhecer alguém profundamente, não é enfiando o dedo no cu que era o que eu tinha feito. Tava tendo essa conversa com uma amiga, a minha amiga falou, Bru, já que você tá nessa fase de querer conhecer alguém, eu tenho um amigo pra te apresentar, eu acho que você vai gostar muito dele, ele é a tua cara. Eu falei, ele é a minha cara? Ela falou, é a tua cara. Essa frase me dá medo. Vai que eu não gosto da cara dele, que ela acha que é a minha cara. Já fiquei assustada, sabe? Aí eu falei, mas por quê? Ela falou, por quê? Ele é um cara inteligente, ele é um cara culto, ele é um cara de 40 anos, ele é um cara que tem várias experiências parecidas com a sua. Falei, por quê? Vários caras que ele saiu bruxaram? Ela falou, não, porque ele é um cara de teatro, ele é diretor de teatro, acho que você vai gostar dele. Falei, tá bom, quero conhecer. Gente, eu estou em busca da mudança. Eu ainda não mudei. Então, antes de eu pegar o telefone do abençoado, eu falei, manda uma foto dele, pra eu saber. Isso não é mais feio que bater na mãe, sabe? Ela me mandou o link do Instagram. Pra minha surpresa, o cara é bonito, sarado, gostoso. Desconfiei. Eu não quero aqui reforçar nenhum estereótipo, longe de mim ser preconceituosa. Mas mulheres presentes, pô, por experiência, por amostragem. O homem bonito, gostoso, inteligente, intelectual, o que ele faz? Chupa a rola. Não é? Não quero ser preconceituosa. Vocês sabem? Vocês sabem? O cara bonito, gostoso, inteligente, intelectual, sabe? Culto. Porra, da mandioca que você gosta, ele chupa até o agricultor, entendeu? Mas eu estou buscando o quê? A mudança. Eu quero crescer com o ser humano. Bruna 2023 quer ser uma pessoa melhor. Falei, eu vou conhecer esse homem mesmo assim. Mesmo com essa desconfiança. Ela me passou o telefone dele e começamos a nos falar. Gente, eu não sei marcar encontro com as pessoas. Porque eu não marco encontro. Eu transo e vou embora, sabe? É que nem um caroço de ameixa. Chupei, cuspi. Sendo bem sincera mesmo. Eu não sou acostumada. Você está chocada, moça? Não, mas é verdade. Você está com ele? Devia estar, que ele é bonito. Aí... Oi? Você gosta de mulher? Oi, meu nome é Bruna Louisa, tudo bem? Eu sou bi, eu pego os dois. Gente, aí Brasil, o que acontece é o seguinte. Eu não estou acostumada a marcar encontro. Eu não sei onde é que nós vai, sabe? Aí eu fiz, peguei o telefone dele e convidei ele para vir no meu show. Que já é uma boa, sabe? Uma resistência, uma prova de resistência. Se ele vê o tanto que eu sou vagabundo, mesmo assim que quiser que eu saia comigo, bora. Terminou o show, escuta essa história. Todo fazendo show, percebi que ele estava no meio da plateia. Falei, hum, veio. Terminou o show, a plateia toda levantou para aplaudir. Menos ele. Já fiquei com ódio. Quando eu vi que o babaca não levantou, eu juro que eu grudei o meu olho no olho dele, assim. Já intimando para uma treta, sabe? Aí quando eu olhei bem no olho dele que eu percebi. Gente, ele tinha levantado sim. Ele só era muito baixo. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí eu olhei bem, ele não era só baixo. Ele é baixo e magro. Gente, ele é um fiapo de gente. Ele é muito pequenininho. Sabe, da foto que eu vi, ele é tipo uma embalagem para viagem do que eu vi, sabe? É, ele é muito pequeno. É isso. Ele é... Se ele fosse um apartamento, ele seria um estúdio. No térreo, porque ele é muito baixo. Ele é muito pequeno. Muito pequeno. Ele tem um corpinho de tilápia. É. Falei, mas eu estou mudada. Não vou julgar o livro pela capinha. Vou conhecer o homem. Ominho. Porque ele é muito inteligente e muito culto. Acabou o show, ele foi no meu camarim e eu não sabia nem o que fazer com aquela criança. E aí eu falava, caralho, essa criança tem 40 anos. Nossa, gente, mas é muito, sabe mirrado? As perninhas finas, os bracinhos finos. Você fala, mas Bruno, no Instagram, ele não era sarado. Ele não é sarado. Ele é trincado. É diferente. É que nem um vidro que você tá com uma pedra. É diferente, sabe? Ele é muito miúdo. Eu, do lado dele, eu fiquei me sentindo grandona. Sabe, mulher, quando você fica com um cara que você se sente grandona... Gente, se eu namoro com esse homem, eu juro pra vocês. Nós andando de mão dada, eu atravesso a rua com ele, vão achar que eu sou a mãe dele. Muito pequenininha as perninhas, parecia uns palitinhos de dente. Ele foi pro meu camarim, eu não sabia o que fazer com esse homem. Aí eu pensei... E eu morrendo de fome. Aí eu falei, pro micro macho. Falei, você tá com fome? Ele falou, não. Falei, mas eu tô, vamos comer. É, eu sou meio bruto. Aí, vamos comer. Cheguei. Gente, eu não sei se existe uma etiqueta, um jeito de se portar num encontro. Eu não sei, eu não tô acostumada a fazer encontro com os homens. Cheguei na porra do restaurante, peguei o cardápio, pedi uns três, quatro pratos. Falei, amor, traz uma capivara que você tiver, entendeu? Desce a filó, não tô nem aí, eu quero comer. E comecei a comer, e ele não tava com fome. E ele, muito inteligente, muito culto, começou a falar. Realmente. Que criança superdotada. Falei, nossa, esse menino nunca pegou uma recuperação na escola. Que homem inteligente, sabe? Dostoiévski, os caralho. Sabe? Só que, entre uma garfada e outra, gente, eu sou humorista, entre uma garfada e outra, eu fazia uma piadinha, eu fazia a piadinha pra ele, ele me olhava assim, ó. Falei, caralho, será que o poderoso chefinho não vai arreir de nada? Eu não tô acostumada, gente. Aí, Dali, ele falar, Dali, eu comer... Só que eu fico nessa guerra interna. Por quê? Eu quero conhecer um homem culto, eu quero sair com um cara intelectual. Mas eu também quero, eu gosto do cara... Porque eu sou... Entendeu? Então, é uma guerra minha, é como se eu tivesse um anjo e um diabo, mas não é, é tipo o Sérgio Cortella e o Sérgio Malandro dando conselho, entendeu? E ele, Dali, Fala, Dali, Fala, Dali, Fala, sério, e se, mano, sabe se eu tava no encontro, se eu tava assistindo a Globo News. De verdade, gente. Chato pra caralho! Chato, chato, chato. Esse é o cara, o chato GPT. Ele é chato por inteligência artificial. Que bicho chato do caralho! Parece que eu tava na palestra da semana de segurança do trabalho. Foi a palestra da simpática, caralho! Ô, bicho chato da porra! Terminei de jantar. Ele pediu a conta. Chegou a conta, ele não me deixou pagar a conta, aquilo me deu um nervoso. Eu queria pagar a conta, porque eu fiquei me sentindo devendo pra ele. Sabe? A palestra, devendo o serviço. Falei, olha aí, trabalho infantil, não posso fazer isso? Aí eu falei, vamos dividir. Ele, imagina, Bruna, deixa que é por mim a conta. Falei, vamos dividir em três. Não, sei lá, eu vou ser tua chatice. Ele, não, não. Eu pago. Pensei. O encontro acabou. Pedi meu Uber, ele me acompanhou até o carro. Eu não entendi pra quê. Porque ele é menor que eu. Que segurança é essa, sabe? Aí ele me acompanhou até o carro, achei fofo. Quando ele chegou na porta do carro, ficou aquele climinha de comédia romântica americana. Sabe? Aquele finalzinho do encontro, que fica aquele beija, não beija. Que você parece um goleiro. Aí eu tô com ele. Hum. Ninguém beijou. Eu não beijei, ele não beijou. Entrei no Uber. Eu sentei no Uber, gente, me sentindo, por Deus, eu falei, Madre Teresa, é você? Passei horas com o macho mirim e não beijei. Eu já beijei por muito menos, gente. Eu já beijei por muito menos. Teve uma balada que eu fui uma vez que eu beijei umas 20 pessoas na balada. 20 pessoas na balada. No dia seguinte, uma menina me mandou uma DM. Ela falou, Bruna, eu me aproximei de você, você me beijou, eu só queria uma foto. Muito menos. Já beijei por muito menos. Cheguei na minha casa, aí ele pegou e mandou mensagem no WhatsApp. Eu não sou muito de conversar no WhatsApp, gente. Meu WhatsApp é duas coisas. Ou é trabalho, ou é meme figurinha com meus amigos. Eu não sou de manter conversa, eu não sei fazer isso. Aí ele pegou e mandou a mensagem. E aí? Chegou bem. Tóxico. É, já me irritou. Cheguei. Tá, mas estou mudada. Quero mudar. Respondi. Falei, e você? Eu também. Tá bom, deixa eu cuidar. Aí, no dia seguinte, ele, bom dia. Nossa, que carente, que saco, né? Do final do dia, ai, Bruna, como foi teu dia? Nossa, que moleque chato do caralho. Mas falei, tô querendo mudar, sabe? Falei, ah, e o teu, como é que foi na creche? Aí ele falou, tô tentando mudar. Aí dá, ele puxa a conversa, vários dias nós conversando, e eu só, nossa, que hora que vai dar a hora do desenho dessa criança, pra ele parar de me mandar mensagem. Acorda cedo pra ver Caverna do Dragão. Aí, do nada, do nada, o Tampico teve uma crise de atitude. Do nada. Ele falou, Bruna, eu quero ver você. na minha ou na sua casa. Falei, nossa, o celão dele tava batizado. Veja, gente, eu, eu não gosto muito de levar homem na minha casa, que eu não conheço. Por quê? Porque eu moro sozinha. Vocês sabem que homem é um bicho que atitude, não pode confiar, que homem é doido. Vai que o homem vai na minha casa e rouba a minha TV. Já pensaram nisso? Ou pior, porque a TV, é difícil roubar, porque a TV é grande, alguém vai ver. vai que rouba o modem da minha internet. Olha isso, gente, o modem é fácil colocar na mochila, aí nos próximos três dias eu chorando, ligando pra vivo. Então, é uma preocupação que eu tenho, acabei de plantar um medo na cabeça de vocês agora. Aí, quando ele falou, na minha, na tua casa, eu pensei, não, eu posso confiar nele, ele não tem nem força pra tirar o modem da tomada, então, pode ser na minha casa. E daí, olha por que eu não gosto de conversar pelo WhatsApp. Ele mandou uma mensagem que eu, sinceramente, eu odiei. Ele falou, veja, eu tô trabalhando todos os dias, gente, a gente marcou esse encontro na minha casa depois do meu show. Olha o que o filhote de pônei falou. Ele falou, Bruna, já que a gente vai pra sua casa, você vai cozinhar pra mim? Nossa, 1950, voltaste-os? Por isso que eu não gosto de conversar pelo WhatsApp, eu não sei o tom que ele usou, talvez ele não tenha sido tão babaca quanto eu recebi a mensagem, entendeu? Falei, bom, eu não vou dar muita importância, vou ver se eu respondo e já troco de assunto. Só que acabou que eu fui muito arrogante na resposta. Porque ele falou, você vai cozinhar pra mim? Falei, não, eu não vou, mas a minha cozinheira vai. Começou a vinheta do Mulheres Ricas, entrou a Narcisa falando, a Bruna, às vezes, é um pouco snob. Falei, nossa, eu fui muito idiota, deixa eu trocar de assunto. Aí falei, ah, me fala, o que você gosta de comer? O que você gosta de comer? O que eu queria ouvir? Xochota. O que eu ouvi? Lasanha. Mas me deu uma raiva que eu falei pra Rubinha, a Rubinha falou, vamos fazer a lasanha assim, Bruna, esse menino precisa de nutrientes pra crescer. Rubia fez a lasanha, chegou o dia do encontro. Nunca esqueço, gente. Cheguei do show, coloquei a lasanha pra esquentar, blimbom, fui lá, abri a porta, ele todo arrumadinho, tão bonitinho. Ai, que bonitinho, o Rubinha combinando, parecia o primeiro dia de aula, sabia? O cabelo penteado, polado, fiquei com uma vontade de enganchar uma lancheira nele, assim, sabe? Nossa, que coisinha fofa, ele tão educadinho, fofo, bonitinho. Aí ele entrou, o meu cachorro odiou ele, bilico odiou ele, olha que bilico, adora um osso, eu não sei o que aconteceu, bilico odiou ele. Aí ele entrou, servi a lasanha, sentei ele, sabe? É, ué, fiquei preocupada, será que vou ter que pegar uma cadeirinha, sabe? Tipo, de criança, não, mas o pezinho dele alcançou. Aí ele sentadinho, servi a lasanha, abriu um vinho, que eu não sou obrigada a conversar com o macho, Sam. Servi uma tacinha pra ele, ele falou, Bru, eu só vou tomar uma taça, eu não sou muito forte pra bebida. Eu falei, é teu peso, né? E daí, amores, ele realmente tomou só uma taça, o resto da garrafa, adivinha quem tomou? Eu já contei várias histórias, várias histórias do stand-up, de encontros que eu tive com homens que deram errado, porque o homem se cagou em algum momento. Esse encontro deu errado, e pela primeira vez a culpa foi minha. E a cagada começa agora. A hora que eu terminei a garrafa de vinho, eu já tava solta. Sabe você tá solta? Mais solta que saco de velho na praia? Eu tava solta. Tava solta. Eu tava segurando a taça por baixo, eu tava assim... Com aquela mentalidade de quem saiu da endoscopia, sabe? Prontinha pra falar qualquer bosta. Eu falei, quer saber? Vou abrir a segunda garrafa. Abri. E ele ficou naquela tacinha. E eu já tava... O micromacho fez uma pergunta muito simpática. Agora olhando de fora, muito simpática. Ele falou assim, Bru, queria saber um pouco mais de você. Me conta um pouco da sua família. Eu não sei o que aconteceu dentro da minha cabeça. Eu não sei que chave de doideira que essa pergunta virou. Eu não sei se o que trabalha... O pessoal que trabalha aqui dentro da minha cabeça ficou, Ih, família! Fudeu! 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 Cara, ele perguntou, me fala um pouco da tua família e eu comecei a falar. Gente, sabe o estereótipo da mulher louca que a gente foge? Eu confirmei. Eu parecia uma lunática. Eu comecei a falar tudo da minha família. Como se ele fosse meu terapeuta. Eu não sei o que que é o... Comecei a abrir meu coração, achei que eu era xuxa só pra baixinhos. E eu comecei a falar pra caralho. Falei, 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 falei. Falei de abandono paterno, gente. Quando eu vi, eu já tava contando da briga que eu tô com a minha irmã. Porque a minha irmã está me processando por causa de piada. a minha própria irmã. Tá me processando por causa de minhas piadas. Eu não posso falar mal da puta da minha irmã no caralho do meu show porque a vagabunda tá me processando. Hoje, a única coisa que eu posso falar da minha irmã pra vocês é resumi-la numa sua palavra. Simária. Contei toda essa história e ali foi. Quando eu já tava, eu acho que a minha mãe tinha que me amar mais. Do nada, eu já tava falando do ex-marido drogado da minha prima. Olha onde a história foi. Gente, eu pirei. Eu pirei. Tive um estalo. Acho que fazia uns duas horas que eu tava falando da minha família. E ele, ele não tinha o que fazer. Falei, não, eu fui doida, mas acho que dá pra reverter. Aí eu falei, ah, e você? Duas horas depois eu falando. Falei, ah, e você? Quero saber de você. De vocêzinho. Quero saber de vocêzinho. Me conta um pouco da sua família. Como é que tá lá na toca do Hobbit? Conta pra mim. E joguei pra ele. Esse homenzinho me olhou bem sério e falou, Bruna, eu não sei nem como te dizer isso. Falei, é pesado? Eu aguento, eu aguento. O que que é? Teu pai é bandido? Fala pra mim. Hein? Ele é traficante? Ele tá na cadeia. Teu pai tá na cadeia. Eu aguento. Eu quero visitar o sogrinho. Vamos. Eu enfio o celular no cu. Vamos, vamos. Vamos. Eu nunca vou esquecer. Ele olhou bem sério pra mim e falou, olha, Bruna, o meu pai é casado com a minha mãe há 40 anos. Eles sentem um amor lindo um pelo outro e não tem problema nenhum de declarar isso e demonstrar isso tanto um com o outro quanto comigo e com os meus irmãos. A minha família é perfeita. Me ofendeu. Nossa, babaca, sabe? Já preciso sentar na minha cara? Ridículo. Achei errado, sabe? Ele jogava na minha cara e inventasse uma história. E eu fiquei com vontade de quebrar minha taça e tacar na cara dele. Pra ele ter uma história pra contar num outro encontro, sabe? Desgraçado. Não tem uma história de bullying pra contar? Hein? Um corpinho de tilápia desse não tem uma história de bullying? Nunca te humilharam? E ódio? Pegou a recuperação no Jardim 3? Te odeio. Mas não falei nada disso. Só que o ódio tava no meu olhar. Sabe quando você fica com ódio? Você fica... Ele falou, Bruna, acho que tá na hora de eu ir embora. Falei, é, tua mãe deve estar preocupada. A gente ainda tava sentado, né? Ao redor da mesa de jantar. Ele levantou, foi em direção à porta. Eu levantei e fui indo atrás. Cara, no meio do caminho, falei, meu, é o segundo encontro que eu tô tendo com o teletubizinho. E mais um encontro zero a zero. Não vou nem dar um beijo. Ali eu decidi, vou beijar. Pela lasanha. Tô aqui no soltar pra investir lasanha. Tô lá. Podia ter comido essa lasanha sozinha. abri a porta pra ele. Antes dele chamar o elevador, eu puxei ele. Com o dedo só, assim, ó. Pela golinha da camiseta, ele vê que nem um guardanapinho dobrando. Se eu tivesse beijado, a lasanha tinha sido melhor. A lasanha tava mais gostosa, por Deus. Eu não sei, ele... ele entrou no elevador, eu fechia a porta da minha casa, esse homem sumiu. Falei, que se foda. Fui dormir. No dia seguinte, acordei com a consciência pesada. Falei, cara, será que ele conseguiu apertar o botão do elevador? Será que esse homem não tá perdido na garagem do meu prédio até hoje? Buscando saída? Aí fiquei mal. Mandei uma mensagem pra ele. Falei, e aí? Ontem. Chegou bem? Aí ele, cheguei. Por mim, acabou a conversa. Ele puxou, Bruna, acho melhor a gente não se ver mais. Nossa! Não imagino por quê. Ele falou, Bruna, não sei, você me faz eu me sentir diminuído. Obrigada. 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 Obrigada.